Muralhas em minha frente, não vão me desanimar A terra que Deus me prometeu, irei conquistar As fornalhas estão ardendo, querendo me calar O meu louvor incomodou o inferno, mas não vou recuar O inimigo até tentou seduzir meu coração Um banquete para mim, no seu reino ofereceu Mas um gesto lá na cruz, minha vida conquistou E nada vai me desviar do caminhão Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir cantar no céu, guarda em meu coração Traidores e prisões não irão impedir O sonho de um fiel, Deus realizará Amor, cidade desses dias Precisamos vigiar Pra coroa naquele grande dia Poder conquistar Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir cantar no céu, guarda em meu coração O Senhor é o meu rochedor A minha força e o meu libertador O meu Deus é a minha fortaleza E nele eu confio a minha salvação Aqui eu faço lutas Aqui eu faço lutas Aqui eu sou perseguido Mas tenho o sonho de encontrar Meu Redentor que vivo está Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir cantar no céu, guardei meu coração Eu não abro mão da minha salvação Separei pra Deus minha adoração Eu não abro mão da minha salvação Para ir cantar no céu, guardei meu coração Guardei meu coração Eu não abro mão da minha salvação Eu não abro mão da minha salvação Tem gente que nos condena Que crente é fora de moda Mas isto me dá é pena Pois eles estão de fora Bonito não é pro inferno, bonito é morar na glória Ser crente não é difícil, é sempre andar na reta É só servir a Jesus e largar do que não presta Pois Deus só existe um e por todos ele vela Tem coisa que não é de crente, toma umas de vez em quando Eu prefiro Coca-Cola e continuar sendo santo Prefiro subir quadrado, mas eu não, eu sou redondo Se você amigo acha que também é só beleza Existem momentos sim, é difícil a peleja Eu posso estar lá embaixo, mas vou vencer Eu tenho certeza Pra terminar a canção, lembre do que vou falar Venho logo para Jesus, pra ele te abençoar Venha logo para Jesus, pra ele te abençoar Não podes continuar 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 Não podes continuar